Oi, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Gabi e hoje estou aqui no Adoptim para ver o que ofertam pelo Alce de Magma Neon. Então já quero muito agradecer ao Soxy que me emprestou o petzinho dele pra eu gravar aqui no canal. Então, se você estiver assistindo, muito obrigada, Soxy! Lembrando que esse petzinho ele é ultra raro, ele chegou ontem e a chance dele vir na caixa é de apenas 1.49%. Primeira oferta e assim, gente, eu não pretendo trocar esse pet, até porque não é meu, mas eu estou com uma expectativa mais alta do que essa ofertinha, então vamos ver se sai uma coisa melhor. Outra ofertinha aqui que eu considero relativamente baixa, eu acho que a gente consegue algo melhor. Então terminou de adicionar aqui, colocou várias, várias coisas, mas realmente... Eita, que povo desesperado! Um morcegão de bolo de morango montável, um urso polar e uma zebra flamejante. Realmente estou com a expectativa bem alta em relação a esse pet, né, gente? Até porque ele não é fácil de conseguir. E fora que ele é muito, muito lindo, já tem uma vibe assim de Halloween que eu não sei nem explicar. Curiosamente, eu prefiro ele normal do que neon, achei ele mais bonito, mas é isso aí. Outra oferta, eu vou realmente trocar de servidor, eu achei que seria melhor aqui, mas... Não, gente, não está sendo muito bom, então quando você vê assim essas ofertas, é o que eu sempre falo, troca de servidor. Essas foram algumas ofertas que o Soxy recebeu também, gente, como vocês podem ver. É um pet lendário mega do Halloween, uma oferta boa, extremamente boa, então estava valendo a pena fazer o Alce Neon. Essa aqui vem o Dragão Antigo Mega também, é um pet lendário, ele está no jogo. Então é aquilo, né, gente? É um Mega Neon lendário e o Alce é ultra raro. Esse aqui é o Gárgula Mega, né, é um pet muito bonito, lendário também. Esse, o Soxy, ele ia aceitar, porém a pessoa cancelou, mas essa oferta aqui está bombástica, porque são três lendários mega. Se essa oferta rolasse, ia ser tipo o Mega Big Win, porque ele ia ganhar muito, então seria muita, muita, muita sorte, gente. E esse último, que realmente ele chegou a trocar pelo Dálmata Neon, valeu demais, porque o Dálmata é ultra raro e é do Natal de 2019, ele é bem valorizado, então o Soxy viu a oportunidade e ele fez dois Neons desse Alce Magma, sendo que um desses Neons ele trocou pelo Dálmata Neon FR e eu achei que a troca valeu demais. Mas é aquilo que eu falo pra vocês, o valor do pet vai caindo muito e no caso dessas ofertaças aí que eu mostrei pra vocês, que o Soxy conseguiu, não é que vem só oferta boa, gente, é que ele me mandou os prints das melhores, mas sim, gente, vem oferta extremamente baixa, então a questão é ter muita paciência na hora de trocar, não ficar sempre no mesmo servidor, faz um rodízio bem gigante de servidor e ter sorte, né, que é uma coisa que o Soxy tem muito e eu já percebi. O vídeo vai ficar curtíssimo, mas assim, surgiu e eu não posso deixar de aceitar isso, é uma coruja marrom e um unicórnio do mal, então tipo, a pessoa vai ficar muito feliz, eu tenho certeza, porque o que tava vindo, vocês viram, né, não tava sendo legal. Então é isso, nossa gente, eu não acredito nessa troca, sério, eu não acredito, meu Deus. Muito bom, muito top, moço, obrigada, moço! Gente, façam neon, como eu sempre falo e vou repetir aqui, façam neon dos pets quando eles chegam, troquem os seus pets, não se apeguem no seu pet, deixa pra se apegar depois, quando a poeira baixar, mas nos primeiros dias troca, troca mesmo. Espero que o Soxy fique muito feliz com isso, um super beijo e tchau! Tchau, tchau!